As empresas aéreas estudam o rastreamento de animais transportados nos voos. A partir do caso da morte do cão Joca, de cinco anos, no início desta semana, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas definiram ações para melhorar o transporte de animais nos voos. A ANAC vai fazer uma consulta pública e uma audiência com participação da sociedade civil para ouvir sugestões sobre a segurança e o bem-estar dos animais. As companhias aéreas também vão apresentar propostas no prazo de dez dias. Uma delas é a possibilidade de rastrear os animais transportados nos porões dos aviões. O Ministério dos Portos e Aeroportos tem reunião com representantes do Congresso na próxima semana para analisar o assunto. A expectativa é a criação de uma Política Nacional de Transporte Aéreo de Animais ainda neste primeiro semestre.